Unlimited Sounds La Bican J7 Na Gaiola Na Quebrada Avisa nessa novinha que eu já tô bem fly Mesmo quando eu tô raiado, o nigga nunca cai Miúda fica boa fudida quando o gajo sai Malandragem tá na veia que eu penso no pai Sei que tu estás a me ver, então paga só pra ver Falei com a minha cota e ela disse me viu na TV Não vinha, não vacila, um shot de me tequila Eu vou girar aquele rabo grande tipo a mila Mas se viste como? Let's V.E. Let's V.E. Let's V.E. Let's V.E. Let's V.E. Let's Moda na quebrada, ventila bebê Palsam tipo playa, me chama Pelé Vou ter dança tipo que eu sou mangolé Não confundem que esse flow é de San Tomé Sei que estás a ver, já conhecei Por provoca vou fazer tecrita aqui da Lê Tenho toque da novinha pra vir com o a pé Miúda tá sentindo calor, eu vou ligar o acê Assim viste como? Let's V.E. 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 Let's! Com pambó Olha a dança Desambó Tarde da janta na veia Porque eu faço é coisa feia Olha bem a minha volta São tantas na minha teia Assim que esticou Assim que esticou Let's Let's Esticou Let's Chore, chore, quer me complicar Mas eu tô em modo voo Hoje eu só quero te lá Ela sabe como sou Liga na comida Pausa como brada Festa na quebrada Até de madrugada Chore 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 Chore, quer me complicar Mas eu tô em modo voo Hoje eu só quero te lá Ela sabe como sou Liga na comida Pausa como brada Festa na quebrada Até de madrugada Let's 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 Direitamente Está cobrado Parta Porra Toda Rá Uma baby que está na quebrada Oh quebrada 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 Ducissime Tchau 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 Tchau